Olá, hoje nós vamos falar sobre a importância da socialização na terceira idade. Socializar, conviver é fundamental em qualquer idade. Nós somos seres gregádios e dependemos uns dos outros para sobreviver. Mas é importante destacar esse processo com envelhecimento, porque acontecem aí fatores que se não forem cuidados, se não forem olhados, podem contribuir para que haja um isolamento social com diversas consequências, tanto para a qualidade de vida, quanto para a saúde emocional, a saúde física dessas pessoas. Então, em torno dos 60 anos de idade, é comum que haja aposentadoria. E com ela existe, então, uma quebra muito grande na rotina, na vida da pessoa. É comum que agora ela tenha boa parte do seu tempo livre. Existe a perda das atividades laborativas com as quais a pessoa já estava habituada. E atividades que, por um lado, geravam nela muito cansaço, mas que também eram motivo para reconhecimento social, interferiam na sua identidade. Existe também, acontece também o afastamento das pessoas com quem se convivia no ambiente de trabalho. Se antes a pessoa passava, então, a maior parte do tempo no ambiente de trabalho, é bem provável que depois da aposentadoria ela fique muito em casa e sem a obrigatoriedade de conviver com aquelas pessoas com quem ela convivia diariamente. E pessoas que, muito provavelmente, acabavam fazendo parte da sua rede afetiva emocional. Pessoas que se tornavam seus amigos, pessoas com quem ela dividia assuntos pessoais. Além disso, outro aspecto que muda com o envelhecimento é que começa a ficar comum a perda da convivência com as pessoas com quem ela estava habituada no cotidiano, no ambiente da casa. Às vezes, pelo falecimento de entes queridos, dos seus cônjuges, ou pela saída dos filhos de casa. Também começam a aparecer aí limitações físicas mesmo, dificuldades para as atividades cotidianas que antes não existiam. Enfim, todos esses fatores podem contribuir para que a pessoa, então, comece a se afastar dos outros. Existe um isolamento social e que vai trazer diversas consequências, consequências muito ruins para ela. Acontece a perda do seu papel social, perda de reconhecimento, de autoestima. Contribui para o aparecimento de doenças como a depressão, até de doenças degenerativas. Como a pessoa vai ficar, então, muito tempo parada, vai acontecendo, então, a intensificação daquelas limitações físicas que já começaram a aparecer e, então, uma grande perda para a sua qualidade de vida. Por isso, é tão importante se falar sobre a necessidade da socialização com o envelhecimento. É fundamental que haja muita paciência e muito incentivo, tanto do idoso, quanto das pessoas com quem ele convive, para que ele aprenda a aceitar e a lidar com todas essas limitações que vêm com a idade e a buscar mesmo atividades que ou retardem ou impeçam o avançar dessas limitações. É fundamental também que haja uma nova organização do tempo. E é preciso incluir nessa nova rotina, nessa rotina que vai ser construída, atividades das quais a pessoa goste. Vai começar a realizar trabalhos voluntários ou cursos, atividades manuais, de artesanato, de repente, aprender um novo idioma, participar de grupos de terceira idade, que hoje estão cada vez mais comuns e mais ativos, ou vai aprender um instrumento musical. É preciso que ainda haja desafios a serem superados e uma reorganização também dos relacionamentos interpessoais. Então, é possível que na terceira idade haja muita qualidade de vida, saúde emocional, saúde física, cuidando desse momento, fortalecendo os vínculos com os familiares, com os amigos, buscando atividades que ainda tragam prazer, que tragam uma nova forma de reconhecimento social. é preciso que a pessoa saiba que, além de tudo, ela ainda tem com quem contar, com quem e por que conviver.